Começa hoje a Blitz Dom Fredinho, começa hoje a Blitz Dom Fredinho, e a cambada de chifrudo! Ele falou, vamos começar um canal novo agora, pegar uns bar que tá fudido e vai lá começar a visitar agora. Ele falou, pegar uns bar que tá quebrando, uns bar fodido, aí não vai visitar, vai dar uma erguida! Nós tá precisando disso! Nós tá fazendo boa ação agora! Nós tá fazendo boa ação! Tá fazendo boa ação, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui hoje! Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui! Aí vai! Viemos no dia certo Alfredo! Fizeram de novo? Viemos no dia certo! Vocês são tudo bom! Viu? Eu falei pros caras que você tá fazendo boa ação, você tá pegando uns bar que tá quebrando, ou você tá vindo visitar agora? É, eu vim visitar pra levantar os bar que tá quebrando! Aí ele falou assim, o Cascavela ajuda a fazer alguma coisa e bora! Tchau! 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 Tchau!